Sei que o amor não tem preço É igual ao céu Tu e eu Talvez mergulhar em um olhar Que não te afoga É a magia É o esplendor da manhã É a força que te faz viver Quem sabe um dia me permita Explicar tudo o que sei sobre o amor Tem lua cheia O sol incendia Sorriso maroto nunca passa no meu rosto Tem lua cheia O sol incendia Sorriso maroto nunca passa no meu rosto Sabes, encontrei meu lugar Sei que eu nasci pra brilhar É só o amar É só o amar É só o amar Sabes, encontrei meu lugar Sei que eu nasci pra brilhar É só o amar É só o amar É a magia É o esplendor da manhã É a força que te faz viver Quem sabe um dia me permita Explicar tudo o que sei sobre o amor Tem lua cheia Tem lua cheia O sol incendia Sorriso maroto nunca passa no meu rosto Tem lua cheia O sol incendia O sol incendia Sorriso maroto nunca passa no meu rosto Tem lua cheia Tem lua cheia O sol incendia Sorriso maroto nunca passa no meu rosto Tem lua cheia Tem lua cheia O sol incendia Sorriso maroto nunca passa no meu rosto No meu rosto Alguém No meu rosto O sol incendia O sol incendia